Imagina pra mim do confronto BR-369, rodovia. De repente começa uma perseguição. A motorista não para, a polícia tá atrás em alta velocidade. E aí chega um determinado momento, nesse semáforo acontece um confronto. O que que tinha dentro do carro pra essa motorista fugir? Vamos ver os detalhes? Reportagem. Viaturas da PRF e da PM no meio da pista. Na porta e no vidro traseiro do Fusion, as marcas do confronto. Os pneus também foram atingidos. Quando o porta-malas foi aberto, os policiais foram surpreendidos com vários pacotes. Tabletes de maconha. Assim que for feita a perícia, essa droga será pesada e encaminhada à polícia judiciária. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a equipe seguia no sentido de Arapongas para Londrina. Os policiais suspeitaram da atitude da motorista. A mulher não acatou a voz de abordagem e iniciou uma intensa fuga. Ela só parou depois que foi baleada. Socorristas do SEAT e equipe médica do SAMU foram chamados. Mas a condutora do carro, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos. O comparsa foi preso em flagrante. O condutor já tem passagem por disparo de arma de fogo, lesões corporais. O que está ileso ainda não teve informação sobre ele. Em poucos minutos, um enorme congestionamento se formou na rodovia. O trecho isolado, com faixa zebrada. E a perícia foi chamada. O inquérito será aberto para apurar onde as drogas seriam entregues. Para a polícia, mais um caso que demonstra que bandidos usam as rodovias da região como rotas para o tráfico. Esta semana foram cinco toneladas de maconha e duas apreensões. Três ou quatro carretas de cigarro e uma apreensão de cocaína também. 18h27, atenção para a informação ao vivo que acaba de chegar. Rodolfo Salunta junto comigo, direto da nossa redação. A mulher que dirigiu o carro foi identificada, Rodolfo? Foi sim, Buganza. A UML confirmou a identidade da mulher que acabou morrendo no confronto. Se trata de Luana Cristina Ferreira. Ela tinha apenas 24 anos de idade. Outro dado também que nós temos a atualização e confirmação desse caso, junto com essas novas imagens que foram divulgadas no início da tarde pela Polícia Rodoviária Federal, é que dentro do veículo existiam oito malotes aí de droga, de maconha, né? E que eles foram levados para a delegacia da Polícia Civil ali da cidade de Cambé, onde foram pesados. E aí essa droga totalizou aí 155 quilos. O material, como a gente disse, está apreendido lá na delegacia de Cambé, onde aconteceu esse confronto no início da tarde, Buganza. Rodolfo, obrigado pelas informações. Já volto com você trazendo mais detalhes. Rodolfo, na nossa redação hoje, te atualizando de tudo o que acontece em Londrina e na nossa região.